Olá meus amores, estrelinhas de cola de pirralho, muita atenção que agora é a hora da chamadinha, aqui quer ouvir aquele presente bem gostoso e bem alto, vamos lá, Raíl William, Lara, Angelina, Eider Juan e Orranoá, é isso aí meus amores, um grande beijo, até a nossa próxima aulinha.